A semana começou com boas notícias para os municípios de Poconé, Nossa Senhora do Livramento e Jangada. Os três municípios que ficam no Vale do Rio Cuiabá vão recuperar e pavimentar grande parte das vias urbanas até o fim do ano. A informação veio após a articulação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística. Tem problema de regularização fundiária, nós tivemos uma reunião hoje com o Canuteles para resolver essas questões. E tem problemas urbanos de estrada, da zona rural também. Então nós estamos aqui junto com a CINFRA, porque a CINFRA vai dar um apoio para eles, para que eles possam preparar para o período de chuva que já está se avizinhando. Então eles já estão trabalhando nisso e vai contar com o apoio da CINFRA para fazer um trabalho de tapa-buraco, de arrumar as estradas vicinais. Jangada deve ser contemplada com mais de 400 toneladas de produtos para a composição do asfalto. Com o produto em mãos, o prefeito Garrincha disse que será possível recuperar o asfalto de grande parte da área urbana. A lama asfáltica, a massa asfáltica, é para atender todo o município de Jangada, que é a média de 8 quilômetros de asfalto. Vem pedido há muito tempo, vem uma reivindicação antiga de toda a população de Jangada. Prevendo o efeito das chuvas nas ruas de chão e também no asfalto, o prefeito de Poconé, Tatar Amaral, reconhece a importância da iniciativa. O município de Poconé passa por uma situação complicada e a necessidade de um apoio do Estado na questão de melhoramento da infraestrutura. Precisamos fazer mais tapa-buraco, precisamos jogar uma lama asfáltica. E viemos aqui junto com o deputado preitear essa questão aqui na CINFRA. Silmar de Souza, prefeito de Nossa Senhora do Livramento, destacou que além do asfalto, pontes de concreto serão construídas na região. Com as demandas que nós estamos tendo lá, que realmente essa ponte aí da Praia Grande, mais uma massa asfáltica para arrumarmos as ruas lá da cidade, e também outros encaminhamentos aí com os documentos de terra, regularização de área, né? Também foi tratado hoje lá também o pessoal do Intermate. Segundo o secretário de Infraestrutura, Marcelo Duarte, as obras devem iniciar nos próximos dias devido à urgência. Os investimentos vão melhorar a infraestrutura nos municípios. A gente sabe que quando o deputado sai da Assembleia, vem aqui com o prefeito, ele vem para trazer demandas importantes. Hoje, por exemplo, em Jangada, nós estamos discutindo parceria para a pavimentação, estamos discutindo tapa-buraco na parte urbana, também em Poconé, pontes na Transpantaneira, pontes de concreto, ponte de concreto também em livramento, enfim, uma série de parcerias e obras do Governo do Estado nesses municípios.